O nosso objetivo é mostrar a realidade do campo, como se você estivesse indo hoje, primeira vez indo para o campo, e aqui a gente tem pinça, cambão e o pulsar. Nós temos ali embaixo uma faca, um facão, e uma lima para amolar a faca que você vai precisar no campo. Uma mochila para levar as coisas, as luvas, máquinas fotográficas, GPS e etc. Quanto ao EPI, nós temos a perneira, que está abaixo da luva, temos o capacete, importantíssimo, temos o colete, óculos de proteção e ali temos o protetor auricular e o protetor solar. Você deve levar a máquina fotográfica e o GPS. Uma corda é essencial, caso fique atolado. Lá em cima é uma... É para quem é da veterinária, para descarte de seringas e agulhas, que também é uma maleta com medicamentos, antibióticos, inflamatórios, anestésicos, fios de sutura e por aí vai, luvas, seringas. Temos aqui outra caixa com materiais de veterinária também. Temos uma quentinha, nós temos o galão de água, que sempre vai ter que estar cheio, você nunca sabe como vai ser o dia. E no caso de avistamentos, resgates e por aí vai, nós temos alguns materiais de biometria. Aqui nós temos uma balança, a fita, o caderninho, é um paquímetro. Tá? Tem também pesola e por aí vai. Então são esses equipamentos que eu vou estar andando no carro a todo momento. Tchau. 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 Tchau.